Música Renovamos as nossas saudações. Bom, amigo telespectador, são 8h55 minutos. Já atualizou os seus dados eleitorais no BOAP, mais próximo de si? Não? Na semana passada, na quinta-feira, todos falamos do encerramento dos BOAPs, do fecho do processo da atualização de dados eleitorais. Nós discutimos, reclamamos, fomos às redes sociais para apresentar protestos e exigir que se prorrogue, outros a defender que não se prorrogue nada. Mas foi prorrogado sim o período. O Presidente da República entendeu ceder mais 7 dias para todos aqueles que não conseguiram atualizar os seus dados eleitorais a tempo. tivemos 6 meses e finalmente chegou o período de prorrogação. Bom, 7 dias para muitos. Ah, 7 dias, ainda falta muito. É uma semana. É uma semana que eu faço muita coisa. E vou ter um dia em que irei ao BOAP, vou atualizar os meus dados, não há problema nenhum. Ah, está tudo bem. Até quinta-feira próxima. Olha, os dias passaram tão rápido. Hoje é quarta. Amanhã, novamente, estaremos falando do fecho do processo. Será definitivo. Podes querer. Então, o que eu quero saber da parte de quem está em casa, o nosso telespectador, nosso seguidor também nas redes sociais, procure-nos em primeira página PTV. Primeiro, esse nome mesmo aqui, bonito. Pronto, está ali. Primeira página, primeira página, é só acrescentar lá na sua pesquisa do Facebook, PTV. Rápido. Vai achar-nos com uma foto de perfil. Vamos já atualizar também as coisas para que fique algo mais bonito. E clique em gosto, mande a sua mensagem, para dizer se o período de prorrogação do registro eleitoral valeu a pena, valeu a pena ter sido prorrogado o período, gostou, aproveitou a atualizar. Não, atenção, ao pesquisar é mesmo primeira página PTV. Primeira página, espaço, PTV. Ok? Se tivermos primeira página PTV na pesquisa, vai aparecer, vai aparecer a página. Clique em gosto e depois vai falar conosco. Primeira página PTV. Mande mensagem e fale conosco, ATT, fale conosco, se valeu a pena o período de prorrogação para a atualização dos dados. Fale conosco. Gostou dessa medida? Falta um dia. É suficiente para atender todos que estão em falta? Será que os cidadãos cumpriram? Cumpriu? Foram aos locais para atualizar os seus dados? Porque acredite, meu amigo, o BUAP depois da manhã não vai atender mais ninguém. Então, interaja connosco. Vamos conversar. Vamos conversar. Precisamos conversar. Primeira página PTV, a nossa rede social. Estamos agora abertos. Já temos a mensagem do Ananias e também o Ala, Cauala Viegas, já escreveu para nós. O Ala, além de falar aqui do BUAP, deixa uma sugestão muito interessante no que diz respeito à formação de quadros em Angola. em função da abordagem que tivemos com o Joaquim Dunge, o Ala diz que aqui ensina-se e aprende-se com bastante qualidade, embora as debilidades que existam em termos de materiais ou instrumentos escolares ou de trabalho, sobretudo nos estágios. O grande problema surge na confiança e na avaliação daqueles formados nas nossas universidades, disse o Ala. Ele ainda continua, não se acredita que as instituições prefiram contratar funcionários provenientes de outros países ou formados em outras partes do mundo, dispensando estes que são formados em Angola. E ele pergunta, onde é que ficam os quadros de honra? Em cada sala de aula há sempre um aluno super. Então, a universidade pôde muito bem aproveitar estes estudantes, diz o Ala. E o Ala diz, muitos deles são informáticos, bons enfermeiros, bons gestores, bons contabilistas, bons engenheiros, bons médicos. Em suma, precisamos valorizar o que é nosso, defende o nosso estimado telespectador telespectador, o Ala Viegas, a quem nós apresentamos a nossa profunda gratidão pela opinião aqui deixada. O João Nelo escreve o seguinte, João Nelo Piston, escreve o seguinte, eu adorei e adoro assistir o vosso programa. Olha, João Nelo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, recebam um grande abraço da nossa parte. Esta equipa manda um abraço caloroso para si. Assim, do tamanho do universo, o mundo é pequeno demais, do tamanho do universo, inclui o sol, a lua, inclui lá as estrelas, tudo. É para si. Não, vamos até dizer, tamanho da galáxia. Pronto, já está, entregamos. Da nossa galáxia, porque o universo, o universo tem outras galáxias que não são nossas. Não são nossas. Não vamos falar da nossa galáxia, ok? Um tamanho, um abraço do tamanho da nossa galáxia, via Láctea. O universo, não é só nosso. Eu acredito que existam outros donos por aí. Então, queremos que você, também que está em casa, escreva para nós, para que possamos lhe mandar um outro abraço, se calhar de uma outra galáxia. O Manuel Gato escreve o seguinte, acredito que sim, o tempo valeu a pena, valeu, apesar dos desleixos de muitos que tínhamos bastante tempo para tal, mas o governo acertou na mosca e se livrou das críticas, diz o Manuel Gato, outro nosso telespectador que acabou de escrever para nós. Primeira página da PTV, a nossa página na rede social Facebook, procura por nós, clique gosto e em seguida manda uma mensagem para nós. Vamos conversar, vamos falar do Boap, o Boap, o Boap que é o balcão único do atendimento ao público, alguns confundiram aquilo com o banco, eu ouvi até, e ouvi relatos de pessoas que foram ao Boap e disseram, ah não, vim aqui para o Boap para pedir crédito, porque me disseram, aqui é o balcão, o balcão, os Boé, balcão do empreendedor, não, aqui, eu pensei que é o balcão único do empreendedor, eu sou um pequeno empreendedor, quero começar a vender meus sapatos e vim para aqui pedir crédito, no Boap, olha, o nível que nós atingimos, está aí o Boap, o Boap, não é, aqui, pronto, vieram pedir crédito aqui, porque pensaram que é o Boé, balcão único do empreendedor, não, aqui é o balcão único de atendimento ao público, onde você deve, até amanhã, atualizar os seus dados para votar, agora, estamos na fase de pré-campanha, se você não atualizar os seus dados em agosto, você não vai dobrar aquele papel e colocar na urna, não vai, e não terá moral nenhuma, para a crítica, não terá moral, para dizer que os outros não fizeram isso, ou fizeram errado, você tem a oportunidade magna de votar e decidir pelo destino desse país, nos próximos cinco anos, quem vai governar Angola, quem deve ser o deputado, você decide, qual é o partido, você decide, e é em agosto já, e tem hoje e amanhã para atualizar os seus dados, é só ir ao Boap, é rápido, é simples, é prático, não precisa de luta, às vezes até nem de táxi, outro dia eu dizia, há pessoas que são vizinhas do Boap e não sabem o significado do Boap, perguntam, Boap, eu também não sei, acho que é um banco, meteram aqui próximo da nossa casa, mas ainda não tem conta lá, vá para lá, não para abrir a conta bancária, vá para lá, não para pedir crédito, porque aquilo não é o Boé, vá para lá, atualizar os seus dados eleitorais, se você completou 18 anos depois de 2017, ou vai completar este ano, vai cadastrar-se lá no Boap, será atendido, você é prioridade até, chega lá, diz, olha, eu agora tenho 21, mas completei 18 anos em 2018, olha, eu vou completar 18 anos no próximo mês, estou aqui, vou votar, sou cidadão agora, chega de leitinho, de adolescente, é hora de voto, e vamos então, atualizar, vim atualizar os meus dados, é rápido, não espere amanhã, amanhã pertence a Deus, o nosso é hoje, é agora, eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto, não sei, ninguém sabe, não somos videntes, e alguns videntes falham, ou se não a sua maioria, então, meu amigo, Boap está aberto, vamos conversar mais um pouco, vamos saber o que é que os nossos telespectadores escreveram aqui, olha, está o Wakanda, Wakanda, bom dia Afonso, estou a gostar da edição do programa de hoje, inclusive do jovem que falou da conferência, o Joaquim Dunge, ele diz que aprendeu bastante, olha, está a ver, é um jovem que tem real interesse pelo seu futuro, assistiu o programa, teve anotações, aprendeu com o nosso convidado, e diz que, olha, gostei, e vamos continuar assim, muito bem, Wakanda, 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 obrigado, obrigado, obrigado por ter, interagido conosco, desejamos sucessos, claro, porque quem aprende, deve alcançar novos níveis, primeira página da PTV, é a nossa página oficial do Facebook, basta clicar gosto, em seguida, fale conosco sobre os BOAPs, olha só, está aqui, pronto, estou aqui, eu, pelo menos estou, registro eleitoral oficioso, pronto, ele está aqui, o registro eleitoral oficioso, se o registro eleitoral oficioso, já está no seu bairro, no seu município, no seu distrito, na sua comuna, por que que você não vai, e dá um abraço nele, vai lá, atualizar os seus dados, chegue com o seu bilhete de identidade, cédula pessoal, certidão de nascimento, ah não, não tenho nenhum desses documentos, cartão eleitor, se você já tiver votado nas eleições passadas, ah não, também não tenho esse documento, ok, vai com testemunha, tem idade para votar, leva testemunha, chega lá, vai ter os seus dados eleitorais, atualizados, todos os nacionais, e o mesmo, esse processo, está a acontecer também no estrangeiro, para os cidadãos nacionais, até amanhã tudo fecha, agora, um detalhe interessante, as pessoas que não têm, que não mudaram de casa, sobretudo, não mudaram de casa, por exemplo, esse nosso colega aqui, o Ângelo, não mudou de casa, sabe o que ele fez? Como bom cidadão, e entende bem de tecnologia, ele é um tecno-savvy, foi na rede social, no Google, escreveu, bom, é rápido, é prático, é o Google, a empresa tem internet que sobra, meu registro, ponto, gov, ponto, abriu o site, rápido, prático, viu, bom, está aqui solicitar informação, como ele não tem muito tempo, está a trabalhar, tem um programa no ar, colocou lá o número do bilhete de identidade dele, pesquisar, pá, já está, apareceu a informação dele, o nome completo dele, a idade dele, data de nascimento, zona de residência, e sabe o que é melhor? As três opções dos locais onde ele pode votar, como ele, não gosta de muito trabalho, sobretudo para andar de casa até o local do voto, aqui ele trabalha muito e gosta, lá em casa não gosta de andar muito, só para ir votar, atenção, o votar não é só, o andar até o local, ele não gosta disso, preferiu que fosse no local mais próximo, ele abre o portal, respira o ar de paz, e caminha, acabou, em um minuto, chega lá e vota, escolheu o sítio mais próximo de sua casa, ele não foi ao BOEP, não, lutou, não precisou disso, ele já sabe onde vai votar, porque não mudou de casa de 2017 para aqui, vai votar quase no mesmo lugar, então esse homem, é um bom exemplo para a sociedade, esperamos que você faça o mesmo que esse camarada que está aqui, que está a me filmar, fez? Um outro camarada que deu um grande exemplo, é este meu amigo aqui, o Emanuel, lá no Rocha Pinto, disse, ah, eu como, fiquei adulto, agora sou grande, sou independente, ah, vou sair daqui, pronto, lá para os anos de 2017, fugiu da zona, abandonou a casa dos pais, ele disse, saiu da casa da velha, e foi, residiram numa outra zona, quando chegou a fase da atualização de dados, ele pensou, ah, sim, eu mudei de casa, então, num dia em que ele não tinha trabalho, dia de folga, saiu de casa, lindamente, e foi, de calções, chinelas, uma t-shirt, boné, óculos escuros, ele vaidoso, estiloso, ele contava, inclusive, os passos, one, dois, mochi, zole, chegou ao boato, atualizou os seus dados, numa linda, bom cidadão, bom exemplo, tivemos o caso, também, daqui, do nosso homem, o Lutaka, Daniel, fez o mesmo, e sabe o que é melhor, o que aconteceu com o Lutaka? No dia da abertura dos boapos, onde é que o primeiro boapo abre? Num município dele, quem foi o repórter a trabalhar na cobertura? Foi um dos primeiros que teve o cartão de munícipe, a palanca TV toda tem, a situação regularizada. Não precisamos lutar para o último dia, mas você que precisa, aproveite. Mais algumas mensagens, vamos a isso, o Manuel Lombo Miguel, o Manuel Lombo Miguel diz, estou aqui e peço encarecidamente aos irmãos angolanos, principalmente aos jovens, que possamos levar este processo com muita responsabilidade. nós é que tomamos a decisão do país, somente nós, angolanos, mais ninguém. por isso é que ele apela a atualização dos dados eleitorais. Não perca. João Calulo, bom dia a este magnífico programa, muito educativo, principalmente nos momentos de ponto de vista dos convidados concernente a vários temas sociais. sobre a situação do BUAP, valeu a pena, e eu consegui atualizar no período de prorrogação. Continuem assim, com temas impactantes. João, muito obrigado, João Calulo Júnior, obrigado. É bom também que digam da província, onde se encontram. Escrevam também, olha, estou na província do Uambo, estou no Biê, queremos ter essa energia positiva que vem do nosso interior. O João Nicolo, diz, Palanca TV, o líder dos angolanos, gosto de ver os vossos programas e sobretudo a vossa criatividade. Muito obrigado, João. Sim, é o João Nicolo Job, sim. Muito obrigado, João. Muito obrigado mesmo. E vamos também saudar, o João Calulo diz que escreve de Luanda, muito bom, muito bom, obrigado, obrigado, obrigado. E o João Nelo Pistão voltou a escrever e ele diz, eu amei o processo de atualização de dados para os cidadãos com idade eleitoral e vou votar, sim, vou votar. Espero que vocês também possam participar no voto e adiram já os BOAPs. Os municípios, as comunas, os bairros estão com os balcões ainda abertos. O processo é rápido e não custa nada. Um abraço do tamanho da nossa galáxia para todos que escreveram para nós e continuam a escrever. São muitas mensagens. É uma pena que não podemos ler todas, não é? Uma pena, uma pena. Mas queremos mandar um abraço do tamanho da Via Láctea para todos aqueles que escreveram para nós nesta manhã e continuem a acompanhar o programa. Primeira página, de segunda a sexta, não, segunda a sábado. Segunda a sábado. Segunda a sábado. Sábado também vale para nós. 9,14 minutos. Uma boa nova para o nosso telespectador. Teremos as sugestões de leitura e teremos também teremos uma surpresa no fim do programa. Uma surpresa no fim do programa. Você vai gostar. Muito. Para o fecho deste momento, vamos dizer que o ministro das Relações Exteriores entende que Angola será um participante importante durante a cimeira extraordinária sobre o terrorismo e mudanças institucionais que estão a ser realizadas. Portanto, essa cimeira acontece em Malabo, uma vez que o país tem passado ter passado cerca de 27 anos de guerra. Portanto, é uma visão do ministro das Relações Exteriores a participação de Angola nesta cimeira extraordinária que acontece já em Malabo. Vamos acompanhar a peça muito rapidamente. O ministro Tete António recebeu nesta terça-feira em audiência o embaixador Bancol Adeoye, comissário para os assuntos políticos paz e segurança da União Africana, um encontro motivado pela preparação da cimeira, uma vez que o atual contexto político em África tem sido com inúmeros efeitos políticos centrados na institucionalidade de recessão e usurpação de poderes traduzidos em golpe de Estado. A cimeira de Malabo a ser realizada no dia 28 do Corrente sob promoção da Angola, um país que, segundo o ministro das Relações Exteriores, tem motivos suficientes para tal, sendo que foram durante 27 anos seguidos que sentiu os efeitos negativos da guerra. Pensamos que a luta contra o terrorismo bem como o fim da tomada de poder pela força, portanto, mudanças incondicionais, constituindo preocupações do nosso continente neste momento. Segundo o dirigente, esta cimeira será uma oportunidade única para se discutir uma posição comum e firme contra estes dois fenômenos que ameaçam a paz e a estabilidade e minam a diversidade e inclusão política no continente. O ministro agradeceu a disponibilidade manifestada pelo governo da Guiné Equatorial em albergar esta cimeira de iniciativa do presidente João Lourenço e reafirmou o empenho da Angola em trabalhar com a Comissão da União Africana na implementação com sucesso desta decisão da Assembleia Nacional da Angola. Malabu será portanto uma oportunidade de nós olharmos sobretudo para as soluções porque na verdade já em vários fóruns nós já tratamos das causas as causas estão bem identificadas. Malabu vai ser uma oportunidade para nós refletirmos e propormos soluções para as questões que se colocam hoje procurando saber se os mecanismos que estabelecemos ainda estão adequados para fazermos face a esse flagelo e terrorismo e que sejam os documentos que nós temos em matéria de mudanças incondicionais declaração de Argel declaração de Lomé se ainda estão adequados à situação atual. O encontro entre os diplomatas foi igualmente marcado pela discussão em torno da inserção de quadros angolanos no Departamento de Assuntos Políticos para a Paz e Segurança da União Africana. Pois é nós vamos muito brevemente partir para o nosso intervalo depois teremos aqui a presença de João Moanza com as sugestões de leitura mandar um abraço novamente aos nossos estimados telespectadores e seguidores na rede social Facebook primeira página PTV a nossa página oficial no Facebook escreva para nós e nós vamos conversar vamos conversar nas próximas edições claro porque por hoje o nosso tempo já não permite tanta manobra já não permite tanta manobra mas apresentamos os mais profundos agradecimentos para todos aqueles que escreveram o Yuri Abrantes escreveu para nós o Ala voltou a escrever já não vamos a tempo da leitura das mensagens o Fernando também escreveu para nós obrigado pelo carinho da audiência e todos os outros que continuam a escrever na nossa página oficial Facebook primeira página PTV intervalo no momento seguinte já iremos conversar com o Muanza ele traz sugestões de leitura normalmente são três livros que o Muanza aqui apresenta e depois dessa conversa vai ter um momento diferente hoje quarta-feira o dia que dedicamos um pouco alguns minutos para valorizar a nossa cultura que infelizmente volta e meia é beliscada infelizmente estamos inclusive a faltar ao respeito à nossa cultura estamos a maltratar aqueles que mostram e representam bem a nossa cultura infelizmente infelizmente é uma pena mas nós aqui valorizamos valorizamos sim a nossa cultura porque ela é a nossa identidade e hoje quarta-feira teremos um momento especial Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto